Cabelos pretos, longos, uma presença marcante. A moça que morava no bairro São Dimas, em Colombo, desapareceu no dia 27 de maio, quando saiu de casa por volta das oito e meia da noite e nunca mais voltou. O corpo dela estava em avançado estado de decomposição e foi reconhecido pela família por meio de uma tatuagem de borboleta no ombro e um piercing no umbigo. Logo em seguida, o diretor-geral do Instituto Médico Legal confirmou a informação, usou uma técnica de recuperação de impressão digital e, na sequência, foi feito também um confronto genético. Porém, a causa da morte não foi apurada devido ao avançado estado de decomposição do corpo. Peterson da Mota Cordeiro, de 30 anos, policial militar, é apontado como autor deste e outros crimes. Ele foi preso no dia 20 de julho, acusado de três estupros, e é apontado pela Delegacia da Mulher como autor do crime. Desde o dia em que foi preso, uma forte investigação começou. E foi assim que a Delegacia chegou até o caso de Renata Larissa. Ela teve os últimos momentos de vida registrados pelo suspeito. Segundo a delegada, no celular dele foram encontrados vídeos em que, segundo a polícia, a jovem aparecia nua e com as mãos algemadas, em meio ao matagal próximo ao zoológico de Curitiba, no bairro Alto Boqueirão, mesmo bairro em que o PM morava. A equipe se debruçou sobre esses elementos, sobre esses arquivos, vários arquivos de foto e vídeo, onde aparecem várias mulheres mantendo a relação sexual de forma forçada. A gente vê até pela fisionomia que a relação é forçada. A partir disso, nossa equipe está tentando identificar essas vítimas. Segundo a polícia, Peterson obrigava as vítimas a falarem o nome e a idade no início das gravações e registrava o momento do estupro. Como era policial militar, ele convencia as mulheres a saírem com ele por meio das redes sociais. Acreditando que seria seguro por conta da profissão, elas não notavam risco algum. Além dos vídeos, o suspeito agia sempre na mesma região, de acordo com o boletim de ocorrência de outras vítimas. Mesmo local em que o celular de Renata Larissa emitiu o último sinal. No vídeo, o Peterson obriga ela a dizer o nome e a idade. E também, como ele filma todo o corpo da vítima, a gente se centrou nos sinais particulares que ela apresenta. No caso, foram as tatuagens. Segundo a delegada, na casa de Peterson não foram encontradas roupas e nem pertences de Renata Larissa, que foi encontrada nua. No pescoço da jovem havia um tecido amarrado. Porém, no último vídeo registrado da moça, não aparece o momento da morte.